Olá, muito bom dia a todos, aqui de Portugal, em Portugal é boa tarde, está em sala um conjunto de elementos do Instituto Nacional de Administração em Portugal, o meu nome é Bel Carreira, vou ser o moderador desta sessão e estão connosco também Ana Isabel Santos, elemento da equipa da Direção de Serviços de Desenvolvimento de Modelos Organizacionais e Promoção da Inovação, Nuno Moreira e Paulo Gamayro. Nós vamos estar convosco neste espaço a partilhar um conjunto de programas, de iniciativas e de experiências subordinadas ao tema capacitar para transformar a administração pública. Duas breves palavras da minha parte, primeiro falar-vos da nossa instituição de uma maneira muito breve, uma escola de gestão pública na administração pública portuguesa. Ela tem feito um caminho e sofreu uma reestruturação muito recentemente, nomeadamente em março com a publicação de um novo diploma e que transformou aquilo que era uma direção geral num instituto público, novamente. Ou seja, uma instituição que tem autonomia administrativa, financeira, patrimonial e está integrada dentro de uma área de governo que é a modernização do Estado e da administração pública. O INA, portanto, o Instituto Nacional de Administração, tem como missão fundamental a criação, transmissão e difusão de conhecimento no domínio da administração pública portuguesa. Faz isto através da formação, do ensino, da investigação científica e da assessoria técnica. Tudo isto para, ao fim e ao cabo, promover a inovação e a modernização da administração pública e apoiá-la nesse sentido, mas também para qualificar, capacitar e valorizar os recursos humanos desta administração. A unidade que nós integramos e que estamos aqui em representação é uma unidade que tem, basicamente, três níveis de responsabilidade e três grandes áreas de intervenção. Uma é apoiar a atividade core do INA, atividade principal, que é de formação e de escola pública. Numa lógica, se permite a expressão de business development, ou seja, desenvolver novos produtos, novas formas de capacitação, novas soluções de desenvolvimento de pessoas, de equipas e de organizações. Tem responsabilidades também ao nível da promoção da inovação na administração pública, através de um conjunto de iniciativas e de programas relacionados com a capacitação, com a experimentação e também com o reconhecimento. E, por último, tem ainda um papel a desempenhar, este mais customizado, este mais específico, do ponto de vista daquilo que é a assessoria e o desenvolvimento a instituições no seu próprio, a consultoria, no seu próprio desenvolvimento do ponto de vista organizacional. Nós temos, e vamos falar sobre, basicamente, programas, este nosso espaço de partilha convosco vai ser numa primeira fase mais unideracional, porque vamos expor as nossas iniciativas e nossos programas, e depois vamos ter, obviamente, um espaço interativo onde podem colocar-vos as questões que acharem pertinentes, não só por chat, mas também depois com a vossa intervenção presencial. E não só, inclusive, até partilharem as vossas experiências e, enfim, ao cabo, também o vosso conhecimento, porque a partilha de conhecimento é algo absolutamente fundamental. Dizer-vos que muito daquilo que nós fazemos nesta área está, obviamente, agregado, integrado dentro daquilo que são as estratégias de política pública da administração portuguesa. Nós temos, numa que é completamente enquadradora do que fazemos e que é a estratégia para a inovação e modernização do Estado e da administração pública, que foi definida para o período de 20 a 23, definida inclusivamente com participação alargada dos setores da administração pública, da academia e também do setor privado, no sentido de perceber quais eram as necessidades fundamentais de pensar estrategicamente a evolução da administração pública portuguesa. E isso levou a que se definissem quatro eixos. Um é investir nas pessoas, o outro é desenvolver a gestão, o terceiro é explorar a tecnologia e o quarto, reforçar a proximidade. E por força das nossas atribuições e competências, hoje vamos falar, sobretudo, dos dois primeiros eixos. O primeiro, desenvolver as pessoas e o segundo, desenvolver a gestão, isto tudo, sob o grande chapéu de que é capacitar para transformar. Transformar é uma inevitabilidade. Vamos ver que algumas das coisas que vamos partilhar convosco decorreram em pleno período de pandemia. É verdade que a transformação digital era algo que estava na agenda e era algo que nos estávamos a preparar, mas a verdade é que a partir do início de 2020, nós tivemos que estar todos a trabalhar de forma remota e ainda assim manter a continuidade da atividade e a fazer a prestação efetiva do nosso serviço. Foi simultaneamente um desafio, foi simultaneamente uma oportunidade e algumas das experiências que vamos partilhar convosco evidenciam exatamente isto. Portanto, capacitar para transformar a administração pública naquilo que fazemos para as pessoas, naquilo que fazemos para as equipas e também naquilo que fazemos nesta lógica de desenvolvimento para as organizações. Eu ia passar a palavra agora de imediato à Ana Isabel Santos. A Ana Isabel vai falar sobre o programa de mentoria para a inovação e para a liderança. Teremos depois o Nuno Moreira que vai falar sobre um programa de liderança e intercâmbio que estamos a desenvolver em parceria com instituições da administração pública dos Estados-membros da União Europeia. Paulo Gamaio falará também sobre aquilo que fazemos em termos de desenvolvimento organizacional, nomeadamente ao nível da cultura de inovação. E antes mesmo de chegar ao Paulo, voltaremos a passar pela Ana para ela nos falar sobre cocriação e desenvolvimento e promoção de competências ao nível das equipas que estão no terreno, que estão a fazer serviço público e como é que elas podem encontrar soluções para as dificuldades e problemas que vivenciam e os próprios desafios do serviço público. Ana Isabel, mentoria? Vamos a isso? Vamos a isto. Obrigado. Então, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco. Façam favor de fazer algumas questões pelo set, porque fica mais fácil às vezes até depois para partilharmos aquilo que temos em mão. Vou passar a partilhar a tela. Para vos falar, portanto, naquilo que são as nossas iniciativas e projetos, num projeto muito inovador da administração pública portuguesa. Portanto, o que nós vamos apresentar agora, como já foi dito, é o Programa de Mentoria e Inovação para a Liderança. Este é um programa que visa a abordagem aceleradora do desenvolvimento de pessoas a nível pessoal e profissional. Portanto, a todos os nossos trabalhadores e dirigentes da administração pública e com foco em duas áreas. Portanto, quer na área da inovação, quer na área da liderança. Portanto, os nossos trabalhadores e dirigentes frequentam de forma voluntária e gratuita e os nossos mentores também participam através de uma colaboração que é ProBorn. Como é que começa esta história? Começa-nos com uma apresentação no dia 21 de janeiro de 2020, num teatro muito bonito, um teatro Tália em Lisboa e a partir daí nós começamos a recolher aquilo que é a nossa bolsa de mentores e, portanto, os nossos mentores que são eles oriundos da administração pública, portanto instituições do ensino superior, portanto das nossas universidades, do setor não governamental e também do setor privado. Os nossos mentorados são trabalhadores e dirigentes, todos eles da administração pública e têm cargos de direção intermédia ou superior ou estão envolvidos em projetos inovadores na nossa administração pública. A nossa administração pública em Portugal é dividida nestes três setores, portanto a administração central, depois a administração local e a regional que são as nossas ilhas. A administração local, se eu não estou em erro, talvez seja comparável à prefeitura, mas aí vocês podem também ajudar. Nós enquadramos, como é que nós enquadramos este nosso programa de mentoria para a inovação e para a liderança? Portanto, ele está enquadrado, como disse o nosso diretor de serviços, na estratégia para a inovação e modernização do Estado e da administração pública, baseado nestes dois objetivos estratégicos. Por um lado, nós queremos desenvolver e renovar as nossas lideranças e também queremos mobilizar e capacitar todos os nossos trabalhadores e queremos fazer isto através desta transferência de conhecimento que é feita nesta assimetria da transferência de conhecimento intergeracional. O INA, como já foi referido também, tem, a partir do momento em que é o Instituto Público esta missão de criar conhecimento e valor, portanto, através da transmissão e da difusão do conhecimento. Fazemos isto para qualificar e capacitar as nossas pessoas, portanto, a valorização dos nossos recursos humanos através da inovação e da modernização. E está também enquadrado naquilo que é o sistema de incentivos à inovação na gestão pública, o que é, portanto, que é uma portaria que data de 2018, o objetivo era criar incentivos de aprendizagem, portanto, para reforçar aquelas que são as competências da inovação, como, portanto, na experimentação, na capacitação e ainda naquilo que vai ser o reconhecimento de pessoas, de equipas e das suas organizações. Como é que se desenvolve todo o nosso programa, todo o nosso processo de mentoria para a inovação e liderança? Portanto, nós abrimos as nossas candidaturas, quer para mentores, quer para mentorados, sem número limite de candidaturas até à data. Como é que fazemos isto? Comunicamos institucionalmente e fazemos como? Através das nossas newsletas, através do nosso site, através das nossas redes sociais e depois, através desta... Fazemos o quê? Começamos a recolher, depois da análise das candidaturas... Fazemos a recolha, peço desculpa, fazemos a recolha de todas as candidaturas, analisamos as mesmas candidaturas e, a partir daí, fazemos uma seleção dos candidatos. Como foi dito, todos os nossos candidatos são mentorados da administração pública e, portanto, excluímos todos aqueles que fazem parte do setor privado. Os nossos mentores passam também eles por uma análise curricular e por uma entrevista. Portanto, o modelo é igual, quer para mentores, quer para mentorados. Depois, a partir daí, desenvolvemos aquilo que são ações de capacitação para uns e para outros. Dedicamos três horas e meia a todos os nossos mentorados e três horas e meia, mais três horas e meia, ou seja, um total de sete para todos os nossos mentorados. Depois, preparamos com os nossos mentorados aquilo que é um plano individual de desenvolvimento e, portanto, vai ser o esboço de todo o seu plano de ação que vai ser depois acomodado e afinado com o seu mentor, com o par que é formado. Portanto, a partir do momento em que constituímos os pares de mentoria, damos arranco ao processo. Nós temos alguns instrumentos. Temos um instrumento que é um acordo de mentoria para poder dar o avanço naquele que vai ser o processo do par e, portanto, com base num plano individual, eles desenvolvem um plano de ação em comum, calendarizam e, portanto, fazem todo o seu processo. O INA tem depois, enquanto entidade gestora deste programa de mentoria para a inovação e para a liderança, portanto, faz a monitorização do processo através de contactos e reuniões individuais e do par do processo. E depois fazemos também uma avaliação daquilo que é todo o nosso programa de mentoria através também destes contactos e da avaliação individual e a par e, no fim, uma avaliação final de cada programa. Se estiver a ser muito rápido, digam-me também no chat. Como é que nós fazemos e como é que temos feito até agora? Nós costumamos dizer que até agora, portanto, tivemos uma primeira e segunda edição, estamos na terceira, temos muito a crescer, com certeza, e, portanto, quando apresento aqui o número dos nossos participantes, com certeza, à luz do país, do Brasil, será seguramente muito pouco. Para nós é muito importante e tem sido um grande crescimento. Portanto, não é comparável, com certeza, a nossa administração pública à vossa, mas, de qualquer forma, é com muito prazer e com muito reconhecimento também que temos vindo a pulmar todo o número de participantes. Até ao momento temos 13 pares de mentores e de mentorados, portanto, mais mulheres do que homens, como também é habitual naquilo que são os nossos programas e iniciativas. Majoritariamente dirigentes de cargo de direcção intermédia e superior. Temos mentorados de carreiras especiais. As carreiras especiais que nós contabilizamos aqui são, por exemplo, os nossos professores, enfermeiros, portanto, áreas de diferença naquilo que é a administração pública. E, portanto, mentores. Tínhamos tido na primeira e na segunda edição apenas um profissional do setor privado, mas tivemos um aumento exponencial agora na nossa terceira edição. Como é que nós fizemos agora o apelo à terceira edição? Portanto, nós temos em Portugal, no mês de julho, todo ele é dedicado ao nosso mês da inovação e, portanto, temos imensas iniciativas e programas a decorrer. Fazemos iniciativas e apresentação de programas e apelámos à nova inscrição para este programa de mentoria para a inovação e liderança durante todo o mês de julho. E, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu que tivemos mais de 100 candidatos e isso foi muito bom. Portanto, tivemos 41 candidatos a mentores e 60 de mentorados. Tivemos um aumento, como tinha dito, dos profissionais que são do setor privado e social e também das carreiras especiais. Contamos sempre com mais mulheres do que homens, quer para mentores, quer para mentorados, mas é atensivo também habitual. E, portanto, foi um grande aumento. O que quer dizer que toda aquela que é a nossa experiência da primeira e da segunda edição irá seguramente ser muito diferente, porque, como vocês viram naquilo que é o desenrolar do programa, nós temos ações de capacitação e entrevistas de seleção e, portanto, será seguramente diferente fazer com um grupo com mais de 100 candidatos. Em relação a este programa, queria-vos... Ai, peço imensa, desculpa. Em relação a este programa, queria também dizer-vos que nesta terceira edição nós já passámos pela fase da seleção, portanto, ele iniciou em julho. Depois fizemos toda a avaliação, todo o momento das entrevistas, da avaliação curricular, tivemos com todos os nossos mentores, com os nossos mentorados, passamos às ações de capacitação, quer para um, quer para outros, e, portanto, será no decorrer do mês de novembro que vamos estar no arranque dos pais da mentoria, portanto, se ficarem atentos também àquilo que é as nossas redes sociais, vão percebendo qual é o desenrolar também de todo o processo em relação a este programa de mentoria para a inovação e para a liderança. Queria dizer-vos que, também no mês de inovação, em julho de 2021, fizemos um primeiro encontro aqui com uma convidada da Ordem dos Psicólogos Portugueses, foi o nosso primeiro encontro de mentoria para a inovação e para a liderança. No nosso site constam também aquilo que são os testemunhos das pessoas que têm passado por este programa e que têm sido uma mais-valia quer para os nossos mentorados, quer para os nossos mentores. E, portanto, eu vou, entretanto, partilhar também no chat aquilo que foi um webinar sobre a temática e que vocês depois podem aceder. E, em relação ao programa de mentoria, ele terá, com certeza, muitas oportunidades de melhoria, muitas oportunidades de saber diferente. Nós pensamos que capacitar pessoas desta forma é uma mais-valia para a administração pública portuguesa, nesta assimetria de conhecimento e especificidade e crescimento de valor pessoal e profissional para cada um dos nossos mentorados. Eu vou terminar agora a minha apresentação, partilhando aqui no chat aquele que é o link para vocês poderem ver também aquilo que foi um webinar dedicado à temática e estou disponível, pois, no fim, para alguma questão que queiram colocar e que seja do vosso interesse de saberem mais. Ok, Inésibel, muito obrigado. Enquanto estamos em transferência, depois da intervenção dos colegas, eu aproveito também para te colocar alguma breve questão. Paulo Dias, nós vamos pedir que a reserve, por favor, nós vamos fazer em sequência, coloque as questões no chat, por desentileza, no final da apresentação todos podemos ter interação direta, e aí se quiserem, obviamente, ligam a câmera e entrem em comunicação connosco. Inésibel, muito rapidamente, porque é um programa de mentoria? Ativar o micro, por favor. Portanto, enquadrado naquilo que será a necessidade da intervenção de uma administração pública inovadora e moderna naquilo que nós acreditamos que é a transferência de um conhecimento de pessoas que em diferentes áreas da sua vida desenvolvem trabalho e, portanto, com uma especificidade de poder elevar as competências, quer pessoais, quer técnicas, dos nossos mentorados e, portanto, neste sentido, mentorados que são trabalhadores e dirigentes da administração pública que acabam por ter um crescimento pessoal e profissional, mas, sobretudo, como nós dizemos, que acrescentam valor para a entidade da qual fazem parte. Todos os nossos mentorados têm de ter a autorização do dirigente máximo da entidade da qual fazem parte para aceder a este programa e, portanto, acreditando naquilo que será a criação de um conhecimento e de uma transmissão de conhecimento intergeracional para termos uma administração pública com melhores líderes e com pessoas que investem em programas inovadores e projetos inovadores. Muito bem. Mais uma questão antes de passarmos para o Nuno Moreira. desta vez a resposta tem que ser rápida, doutora, por gentileza. Plano Individual de Desenvolvimento, qual o propósito do instrumento? O Plano Individual de Desenvolvimento serve exatamente para que o mentorado faça um esboço que pretende vir a desenvolver de uma ação ou uma iniciativa que pretende vir a desenvolver na sua entidade. Portanto, quando se candidatam, têm a necessidade de elevar suas competências, mas têm de apresentar valor da entidade. Portanto, desenham um plano individual que depois, conjuntamente com o seu mentor, fazem a concretização do mesmo através também de um plano de ação para todo aquele que é o processo para qual se candidatam. Última mesmo e derradeira pergunta que farei sobre este tema e depois os elementos que estão no mosaico poderão também interagir connosco nesse sentido. se eu for um trabalhador, um dirigente, um profissional de outra nacionalidade que esteja a ver agora este webinar ou que possa vê-lo diferidamente pelos canais das redes sociais da transmissão da ANAP e se eu me quiser propor, como já percebi que os mentorados, mentoradas são todos da Administração Pública Portuguesa, mas se eu quiser do ponto de vista internacional ser mentor neste programa posso-me apresentar para esse efeito? Podem sim, já não será uma novidade mas podem candidatar-se, será exatamente algo de escrutínio através daquilo que será a sua avaliação curricular e também da entrevista, porquê? Porque podem candidatar-se mas têm de ter conhecimento daquilo que também é a Administração Pública Portuguesa e dessa forma portanto isso também será aferida quando da nossa entrevista mas podem, será com todo o gosto ter mais mentores a nível internacional e sobretudo aqui do Brasil, não é? Portanto temos esta língua que permite esta agilidade depois naquilo que é a criação também de um parque. Ou em determinadas circunstâncias não conhecendo a realidade da Administração Pública Portuguesa mas dominando e sendo especialista em assuntos transversais de gestão ou projetos inovadores. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado, Anzabel. Voltamos já a ti da nossa parte e também dos elementos que estão em mosaico Nuno Moreira. Continuamos com o desenvolvimento de pessoas com a capacitação de pessoas agora num outro contexto. Exato. Bom dia a todos que nos acompanham desde o Brasil boa tarde a quem nos acompanha desde Portugal tenho muito gosto em estar aqui a falar de capacitação e transformação na Administração Pública nomeadamente a minha apresentação não começa com o título mas começa com esta imagem portanto uma imagem que é uma metáfora para aquilo que nós pretendemos com este programa de intercâmbio de liderança na União Europeia mas que também poderia ser penso eu relevante para o Brasil uma vez que o Brasil é uma federação de Estados portanto aquilo que eu vou transmitir hoje acho que pode ser pensado também para a vossa configuração e para a configuração das Administrações Públicas no Brasil enquanto uma grande entidade vemos aqui uma borboleta que se solta de uma roda dentada portanto esta roda que representa um pouco o mecanicismo da Administração Pública tal como ela foi pensada mas que de facto aquilo que nós temos tentado fazer nos últimos anos e aquilo em que temos de nos concentrar é como é que nós através da inovação conseguimos transformar a Administração Pública nesse elemento que é flexível e que é livre aqui representado pela borboleta eu começava por falar da questão da liderança porque termos pensado nas lideranças e porque um intercâmbio de lideranças porque uma boa liderança é fundamental no desenvolvimento das Administrações Públicas são elas que acabam por encorajar e apoiar tudo aquilo que é inovador portanto aquilo que nós estamos à procura é da inovação para transformar a Administração Pública e porquê? Porque permite uma boa liderança desenvolver as pessoas equipas e as próprias organizações de forma mais poesa continuada permite gerir um ambiente em rápida mudança e os desafios que se apresentam à organização e nós estamos a falar depois de dois anos de Covid portanto estamos a falar aqui de um ambiente que teve obrigatoriamente de mudar e que temos grandes desafios desafios esses claro que se acabam por revelar na parte de prestar um melhor serviço público aos cidadãos às empresas portanto à sociedade no seu todo o âmbito deste programa como eu tinha falado a questão das lideranças os participantes são dirigentes em cargos de direção intermédia seja no governo central ou federal dos países da União Europeia e também das próprias instituições europeias porquê dirigentes de direção intermédia para já é um número a direção intermédia fica naquele ponto charneira fica naquela interseção entre a direção superior e entre o trabalhador portanto há aqui um quadro de influência que pode ser muito bom efetivamente para poder introduzir inovação porque está muito próximo da cúpula mas está em contacto muito próximo também com o trabalhador os candidatos portanto neste caso os dirigentes intermédios apresentam os seus projetos de acordo com as necessidades específicas da sua administração pública claro enquadradas no âmbito da instituição de onde provém e no final o que é que este programa quer quer organizar harmonizar esta forma tripartida o que é o objetivo da instituição de origem o objetivo individual do participante aquilo que pode dar a instituição anfitriã e depois no final apoiar projetos individuais na instituição de origem portanto na administração pública de origem que efetivamente sejam o reflexo de aquilo que se adquiriu dos resultados deste projeto nos objetivos o objetivo principal é efetivamente criar condições que fomentam a aceleração do desenvolvimento e a capacidade de criação de valores portanto que estas fias intermédias tenham melhores condições para isso há uma quantidade de objetivos específicos que tem a ver com promover a aprendizagem num contexto real portanto em outros contextos com outros pares portanto contextos neste caso de outros países de outras administrações públicas mas outros pares através de atividades de aprendizagem que são imersivas portanto onde podem participar e estar a agir efetivamente num contexto de trabalho em iniciativas em projetos em estudos de caso outro objetivo é promover a cooperação transfronteiriça na União Europeia e com a própria União Europeia mas no caso do Brasil poderia também ser promover a cooperação entre Estados portanto a cooperação estadual entre as diferentes administrações públicas claro que pretendemos aqui que esta experiência externa que se tem fora do contexto normal onde está o participante acaba por estimular a reflexão por essa partilha de perspectivas essa aprendizagem mútua que vai sendo efetuada melhora portanto a transferência do conhecimento e cria também uma rede de conhecimento assim esta via de aprendizagem alternativa acaba por ser bastante inovadora e enriquecedora portanto há aqui um potencial que se encerra neste projeto que é bastante grande uma das coisas em questão para já funciona como esse mecanismo de reconhecimento e motivação porque um candidato ao submeter-se submete-se com uma proposta essa proposta é reconhecida portanto ele é reconhecido como sendo alguém com qualidade e isso será logicamente motivante e quando voltar este candidato pode também transmitir já com esse reconhecimento e com a motivação extra que tem fazer um sistema de train the trainer portanto ser uma espécie de campeão dentro da sua própria organização pretende-se também no futuro criar uma rede de líderes de administração pública na União Europeia porque vai ser o resultado de todos os participantes deste projeto e também todas as instituições coordenadoras que apadrinham o projeto promovemos assim uma cultura de serviço público coesa e que é orientada para a Europa e reforça esse espírito de cidadania europeia o que no Brasil seria também algo idêntico sendo um país muito grande e sendo os estados tão diferentes também esse reforço de identidade das administrações em termos de valor acrescentado portanto já perceberam que a tónica é colocada exatamente naquilo que é concreto no valor tangível deste intercâmbio e que podemos depois recolher e podemos utilizar por isso todas estas atividades que depois mais à frente irei falar são desenvolvidas com esse propósito em perspetiva portanto que de facto consigamos extrair esse tangível e fazê-lo replicar que temos também como já foi referido a cooperação a partida de experiência o contacto com diferentes contextos a muitos níveis e esta possibilidade que vai ser única na realidade de trocar pontos de vista e de estar dentro de metodologias de ferramentas portanto com pares de realidades diferentes o foco do intercâmbio quando o programa foi pensado tem muito a ver com o que está a passar agora na Europa portanto como devem saber na Europa todos os países estão a implementar planos nacionais de recuperação e resiliência por causa destes dois anos de pandemia e por isso mesmo também era importante que ficasse claro que este programa é extensível a todas as áreas da administração pública portanto os pilares são os mais múltiplos os mais diversos a resiliência económica nas suas diferentes vertentes a coesão nas suas diferentes vertentes a transformação digital crescimento inteligente e sustentável e inclusivo que é bastante importante o crescimento inclusivo na fase em que estamos preparação e capacidade de resposta à crise enfim toda uma quantidade de pilares a transição verde que mostra que de facto este programa é verdadeiramente abrangente portanto toca todos os aspectos das administrações públicas e por isso mesmo da gestão pública mas de uma forma mais específica porque isto é um pouco as áreas latas a respeito dos sistemas de serviço público mas dentro das instituições então aí o intercâmbio já inclui coisas como a qualificação e desenvolvimento de capacitação recrutamento de atração e retenção de recursos humanos que é uma coisa bastante importante não sei exatamente a realidade no Brasil se é igual à nossa que vivemos aqui mas na Europa estamos com um problema de envelhecimento das administrações públicas e com algum problema de repor os funcionários que saem portanto não são compensados pelo número de funcionários que entram e portanto temos de pensar também em estratégias que de facto possam melhorar e serem inovadoras e potenciadoras desta renovação e transformação da administração pública temas como a igualdade de diversidade e não discriminação que são cada vez mais importantes o desenvolvimento de liderança que é toda a base deste projeto a inovação e o desenvolvimento organizacional a transformação digital e a cooperação em relações internacionais é claro que quando temos um conceito não basta apenas ter um conceito e portanto nós temos a necessidade de fazer uma prova desse conceito por isso surgiu a ideia de um projeto piloto logo a seguir à presidência portuguesa do Conselho da União Europeia talvez por essa proximidade também se decidiu que teria a coordenação portuguesa e foi apresentado portanto a ideia de um projeto piloto em junho deste presente ano que começou a ser implementado em outubro também em outubro passado portanto em outubro deste ano como participantes e de forma também a termos algum controle sobre o projeto piloto não ser demasiado extenso temos Portugal na sua coordenação temos a França a Bélgica a Comissão Europeia que pode participar com qualquer uma das suas direções gerais ou outra instituição a Espanha e a Eslovénia no que diz respeito à implementação do projeto piloto cada instituição portanto a coordenadora em cada um dos países terá de preparar uma proposta de intercâmbio e essa proposta que terá de ser igual para todos os participantes é depois acordada numa base de reciprocidade com a instituição de acolhimento portanto temos as instituições coordenadoras dos países que vão realizar o intercâmbio a preparar esta proposta de padrão esta proposta de padrão desculpem que tem as atividades que tem os temas de interesse que vão ser tratados a candidatura e a seleção de participantes eu há pouco falei um bocadinho sobre isso portanto foi feita ou será feita sempre já sabemos que são quadros médios que são direções intermédias apresentam uma proposta de valor e essa proposta de valor que apresentam tem de ter a qualidade e tem de assegurar que de facto o que resultar deste intercâmbio não perde o foco daquilo que é necessário para a instituição de origem portanto que envia o participante e garanta ao mesmo tempo o retorno do investimento que é feito a duração do intercâmbio são até três meses portanto e passo a explicar porquê a preparação do intercâmbio é o primeiro mês e nesse mês o que vai acontecer é que o participante a instituição de acolhimento e a instituição de origem vão estar a definir os trâmites vão estar a definir os requisitos os modelos dessa implementação para que quando cheguemos ao segundo mês que é efetivamente o mês do intercâmbio esteja tudo exatamente alinhado que haja um alinhamento dos propósitos da administração pública de origem que haja essa garantia do que falei há pouco de que todo o investimento é recuperado que há um retorno e que não há uma perda de foco quando nesse segundo mês esse segundo mês pode ser resulta o intercâmbio presencial e ou remoto pode ser feito remotamente portanto o mais normal é que seja feito de modo misto na preparação portanto há aqui uma parte em que o intercâmbio presencial onde vamos ter depois toda uma quantidade de atividades portanto o contato com as boas práticas com o que define as políticas com as metodologias com as ferramentas a participação nas iniciativas contacto com gabinetes políticos se assim for necessário reuniões com cidadãos reuniões com instituições do terceiro setor portanto há toda uma multiplicidade de atividades que já foi definida previamente na parte da preparação este intercâmbio presencial pode ter entre uma a quatro semanas quando é menos de quatro semanas presencialmente aproveita-se também o resto do tempo para remotamente continuar a fazer um follow-up no final temos a monitorização e avaliação do intercâmbio ou seja todos os participantes têm de apresentar um relatório individual sobre o que foi a situação do intercâmbio sobre as atividades que estavam planeadas as atividades implementadas portanto o que se retira daí depois a partir desses relatórios individuais é feito um relatório intermédio e esse relatório intermédio estando ele cumprido portanto será elaborado pela entidade coordenadora neste caso o INA reunimos outra vez com todos os parceiros com as entidades coordenadoras para então introduzir sugestões perceber melhoramentos tentar ver quais são as lições que aprendemos resultante do que se passou e assim no final produzirmos um relatório esse sim um relatório conclusivo que diz como nós podemos avançar para um programa efetivo portanto aqui estamos a testar o nosso conceito o que sair do relatório final é efetivamente a forma o formato que terá o programa na União Europeia este programa de liderança e intercâmbio portanto o piloto tem duas fases uma que já começou e onde não está portanto a participar dos participantes que eu falei a Espanha e a Eslovénia que se vão juntar apenas na segunda fase do projeto piloto mas que depois também vão contribuir logicamente para o relatório intermédio e para o relatório final gostava agora de terminar com uma frase que eu acho que é muito paradigmática para este projeto e para aquilo que nós queremos e para as nossas ambições para a ambição do INA enquanto escola de administração pública e enquanto elemento propulsor da inovação e da transformação na administração pública a lógica leva-nos de A a B a imaginação leva-nos a todos os lugares portanto isto é uma citação dita por Albert Einstein e de facto eu acho que é muito paradigmática para aquilo que nós temos aqui no fundo com este programa de intercâmbio nós queremos que este programa de liderança seja uma espécie de janela ou seja que todas as chefias intermédias consigam efetivamente através desta renovação de contatos desta partilha desta criação de rede ter uma porta aberta para a imaginação e essa imaginação seguramente só pode ser um bom caminho para a inovação e transformação da administração pública obrigado Muito bom muito obrigado também Nuno pela sua intervenção e pela partilha inevitavelmente uma ou duas questões também de resposta muito rápida apesar de muito presente na sua apresentação e no seu discurso por que intercâmbio? Qual o propósito e o valor que pode vir exatamente dessa iniciativa ou abordar? O valor é enorme portanto um intercâmbio porque as realidades são diferentes aqui também queria ligar ao facto de serem as fias intermédias um intercâmbio de fias intermédias que são elementos chave que estão no meio na interseção da política e da parte técnica é fundamental para podermos constituir uma rede que terá duas vertentes por um lado uma rede que permite um empowerment e por outro lado uma rede que permite um grande contacto entre aquilo que é bottom-up e aquilo que é top-down e também promover talento foi uma coisa que eu gostava de ter falado há bocado mas esqueci e o intercâmbio permite exatamente isto permite de facto exponenciar é um valor exponencial na aprendizagem portanto a diversificação e a capacidade de cruzar conhecimento e de plantar sementes de inovação há pequenos aspectos numa administração que podem passar despercebidos pequenos aspectos que um diretor que um técnico superior podem ter conhecimentos metodologias ferramentas podem fazer um efeito enorme num outro país num outro contexto Nuno uma última questão também para uma resposta rápida estamos a falar de deliberadamente um programa que estruturou períodos curtos de intercâmbio com fases preparatórias do intercâmbio propriamente dito presencial e remoto e depois com a avaliação isto significa trabalho antes trabalho durante trabalho depois e saber exatamente o que eu quero melhorar ou desenvolver de novo com aquilo que me inspirei Totalmente totalmente portanto é de facto trabalhoso mas eu acho que o objetivo final aqui é e o objetivo que guiou portanto é fundamentalmente ter um programa que se possa alastrar neste caso termos um programa que seja comum a todos os países da União Europeia mas porque não sonhar ir um bocadinho mais longe portanto ter um programa que não seja só com a União Europeia mas por exemplo que seja com a comunidade de países falantes de língua portuguesa que seja com a América do Norte portanto que sejam as diferentes administrações a poderem contactar umas com as outras e outra coisa que não seja apenas no futuro portanto nós tenhamos condições que não seja apenas para as FIIs intermédias mas também que seja para técnicos superiores que seja para as FIIs superiores precisamos de facto ter aqui um programa que é extenso que cumpre todos os níveis todos os degraus de uma estrutura hierárquica na administração pública mas eu acho que é esse o objetivo portanto acho que é isso que nós não podemos perder de vista o trabalho de um piloto já é grande mas acho que o objetivo final é esse é o que é que vem a seguir o que vem a seguir é ter efetivamente um programa coeso que funcione de forma coerente e de forma segura Ok muito bom muito obrigado uma perspectiva global um raciocínio integrador daquilo que pode ser um desenvolvimento feito de experiências inoloco e imersivas com quadros de referência alargado com boas práticas que podemos aplicar ajustar adequar ao nosso contexto e às vezes não tem que ser exatamente aquelas só por estar a observar que aquelas são possíveis estão-me a inspirar para desenhar outras Obrigado Nuno voltamos a Ana Isabel antes de depois também temos a intervenção do Paulo só para recordar nós estamos a falar do capacitar para transformar a administração pública começamos com esta intervenção mais do ponto de vista individual as mentorias que são feitas para a inovação e para a liderança de trabalhadores e dirigentes ao fim o capo do espectro de quem está enquadrado na administração pública no caso a portuguesa como exemplo e como montra de algumas coisas que fazemos o Nuno falou de uma perspectiva mais alargada que já aposta nas interações que não têm fronteiras e como tal naquilo que é o aproveitamento e o espaço de crescimento de partilha num quadro de referência mais alargado no continente europeu mas o Nuno foi mais ambicioso e falou de continentes que é uma perspectiva particularmente interessante também ter linha de conta e voltamos à Ana Isabel mas agora vamos falar de equipas e vamos falar também de alguns exemplos como é que trabalhando e promovendo o desenvolvimento de pessoas de equipas estamos simultaneamente e sempre a fazer isto de uma forma enfocada naquilo que é a atividade naquilo que é a organização que são os processos e naquilo que é o foco maior da nossa razão de ser que é o serviço público que é contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e dos entes económicos e dar-lhes as respostas que é esperado que consigamos dar com eficiência com eficácia e de acordo com as necessidades de uma sociedade ela própria em transformação e fizemos isso em cocriação Ana Isabel Verdade vou agora então passar a apresentar aquilo que é esse desculpa aqui pelo meu momento de passar ao slide correto cá está pronto então agora vou passar um slide show também falar-vos daquilo que são as oficinas de cocriação aqui um delay não é? já dei orientação ao meu computador eu ok portanto das oficinas de cocriação e para isso o que é que nós entendemos por cocriação portanto esta abordagem no fundo o envolvimento das partes que fazem parte e que são os destinatários finais portanto com vista aqui a termos uma solução inovadora e portanto com vista ao desenho e à experimentação a concretização de novos projetos e de soluções sobretudo inovadoras como é que fazemos isto fazemos isto em sessões de trabalho portanto integrando como disse os destinatários finais naquilo que são a produção das ideias deles próprios para o desenho das soluções que são inovadoras e que vão ao encontro daquilo que são os desafios e os problemas encontrados nas entidades das quais estes trabalhadores e estes dirigentes fazem parte nós desenvolvemos as oficinas de cocriação em diversas áreas de governo mas vamos aqui apresentar-vos hoje um trabalho colaborativo e vamos dedicar-nos só à apresentação de um trabalho que foi com a área de governo da saúde portanto nós iniciamos este trabalho assim experimental e piloto no ano 2019 e portanto imaginam como é que será todo o momento de transição entre 2019 e 2020 e até agora a data tendo em conta esta vicissitude que nos assolou a todos e portanto começámos com duas unidades de saúde com duas áreas distintas nós em Portugal temos cinco regiões da área de saúde temos a região do norte temos a região do centro temos a região de Lisboa e Valdotejo que é a nossa Extremadura e depois temos a região do Alentejo e do Algarve começámos com duas unidades distintas portanto dentro daquilo que são os cuidados de saúde primários e dos centros de saúde e também em unidades hospitalares fizemos em Lisboa e no Porto as unidades hospitalares tivemos o prazer de estar com equipas de intervenção da urgência geral e da urgência pediátrica portanto bem diferentes daquilo que é uma realidade hospitalar e portanto nos unidades de saúde portanto em centros de saúde também no Porto e em Lisboa e tivemos presencialmente e aqui está a prova nós tivemos com estes profissionais de saúde nos seus hospitais e nos seus centros de saúde entretanto houve esta mudança e portanto fizemos uma transição eu já falo mais à frente também da forma como adaptámos todo o nosso trabalho desde o presencial à parte de ter transformar tudo isso e o nosso trabalho a nível remoto portanto as oficinas de cocriação têm este objetivo portanto nós integramos os destinatários finais com os profissionais de saúde que tivemos a produzir ideias a produzir um desenho de soluções inovadoras para aquele que tem o seu problema e o seu desafio e fizemos também a capacitação de novos facilitadores para eles capitalizarem todo este trabalho eles próprios nas suas unidades nas suas regiões na área de intervenção nos seus centros de saúde nos seus hospitais para termos projetos experimentais de inovação e a partir da experimentação e depois à sua implementação geral em relação àquilo que são uns projetos pelo outro tivemos este convite portanto da nossa área de governo da saúde como nos disse integrando o programa nacional nós temos um programa nacional na área da prevenção da violência no ciclo de vida e portanto há um plano de ação para a prevenção da violência no setor da saúde portanto existe um problema e como é que nós vamos qual é que é o nosso desafio de mitigar esta violência sobre os profissionais de saúde e portanto o INA enquanto Instituto Nacional de Administração esteve com estes profissionais num programa de capacitação e de oficina de cocriação para desenhar soluções inovadoras para este problema da violência no setor da saúde e portanto fizemos em várias entidades hospitalares e cuidados de saúde e portanto em todas as regiões do país portanto tivemos norte centro sul alentejo e a zona da estrenadura em trabalho de capacitação de trabalhadores de todas estas instituições de todas de algumas de estas regiões de instituições de saúde destas cinco regiões a trabalhar portanto com eles naquilo que foi a produção de ideias inovadoras para a prevenção da violência sobre os profissionais de saúde nos seus locais de trabalho portanto a pensar eles próprios na sua unidade eu já mais à frente já falo sobre o desenvolvimento de todo aquele que é o processo da oficina de conciliação quem é que nós temos e queremos queremos equipas multidisciplinares portanto queremos médicos mas também queremos enfermeiros queremos técnicos de diagnóstico mas também queremos assistentes técnicos e também queremos psicólogos e outros portanto nós queremos que haja uma riqueza nesta equipa multidisciplinar e portanto abranger o maior grupo de profissionais possível estas oficinas foram inicialmente como vos disse em formato presencial passámos a um modelo completamente remoto e pensámos num formato híbrido e da adaptação entre um e outro a partir de agora como é que nós fazemos isto? temos este modelo preparado em quatro etapas temos uma primeira fase de arranque uma segunda fase do desafio depois a outra fase da prototipagem e a última etapa daquilo que é a experimentação fase do arranque do processo muito importante o que é que nós queremos queremos uma equipa multidisciplinar queremos um envolvimento da gestão do topo daquela unidade de saúde é muito importante queremos o envolvimento dos dirigentes de toda a entidade e planeamos nesta fase todo o nosso processo portanto fazemos a calendarização e todo o planeamento e a importância do envolvimento destes dirigentes também naquilo que é depois a disseminação dos resultados que vamos ter e obter através das oficinas de cocriação passamos para uma segunda etapa problema e desafio existe um problema e nós como é que vamos resolver este problema e portanto a partir daqui nós estamos em trabalho direto com estas equipas portanto como nos disse primeiro tivemos uma fase presencial adaptamos ao remoto o que é facilitador nós chegámos a ter um dia e sei que o nosso país não é comparável com o vosso portanto nós em duas horas ou três saímos do nosso país vocês nem tanto mas de qualquer forma chegámos a ter uma ação no norte num dia e no outro dia num algarve e permitiu exatamente agilizar todo o processo mas a verdade é que nós sentimos também muita falta daquilo que é a forma de estar presencial entretanto mas de qualquer forma assim é possível até estar aqui com muito mais facilidade convosco dizer-vos que desafio o que é que nós fazemos escutamos histórias portanto é a vivência real daqueles que fazem parte das suas unidades hospitalares portanto existe um comum fazemos um mapeamento daquilo daquilo que é o incidente todo crítico elas são pensadas com eles depois passamos a um momento de que portanto existe o problema como é que vamos solucionar este desafio e a seguir produzimos um número de grandes ideias produzimos aquilo que são ideias que vão ao encontro da situação do incidente crítico do que aconteceu antes da situação o que é que disputou a situação percebemos qual é que foi a vivência do momento e o que é que podemos fazer a seguir portanto nós produzimos muitas ideias e fazemos o que? Fazemos a parte da prototipagem ou seja nós queremos esboçar aquilo que vai ser o projeto experimental começamos com o arranjo estamos com as pessoas naquilo que é o desenho do seu problema e do seu desafio passamos à parte da produção das suas ideias e daquilo que será um esboço do projeto depois fase final experimentamos experimentamos durante um curto espaço de tempo por isso mesmo é que ele é experimental e estamos com as equipas em quantos momentos nós estamos num dia um naquilo que é a fase do problema e do desafio num outro segundo momento naquilo que é a fase de ideação e depois da prototipagem posteriormente naquilo que é o desenho de um projeto experimental de inovação e depois naquilo que é a submissão deste projeto experimental de inovação para a isso percebermos toda aquela que será o processo que decorre desde o seu início até o seu fim naquilo que é a experimentação consideramos que é muito muito importante não só a partilha das boas práticas mas todo o envolvimento colaborativo daqueles que fazem parte tivemos um seminário de oficinas de cocriação ele decorreu num local do país na Marinha Grande mas foi visto por quem quisesse acompanhar em direto no Youtube ele está também de forma que nós possamos partilhar aqui convosco para vocês poderem observar todo aquilo que foi o trabalho efetuado com estas cinco regiões de saúde naquilo que foi a prevenção da violência no setor da saúde sobre os profissionais de saúde feito com eles durante as etapas que falei há pouco este é o trabalho que nós temos feito com esta área de governo da saúde e foi esta que trouxemos já fizemos estivemos com outras portanto queremos envolver as pessoas estar com elas participar com elas e fazer acontecer com os próprios que é quem sabe e quem lá está e que poderá fazer a diferença naquilo que será a experimentação do seu trabalho e é só não sei se fui suficientemente clara se não eu vou partilhar a minha acabar a minha partida alguma questão coloquem no chat ou façam no final e estamos disponíveis para aquilo que vocês considerarem muito obrigado Muito obrigado Ana Isabel por partilhados ao fim e ao cabo um trajeto que tem já um período significativo muitas vezes temos que investir muito tempo energia recursos mobilizar pessoas para depois os resultados poderem acontecer nós acabamos de partilhar com os elementos que estão connosco nesta intervenção nomeadamente até através do chat o link o link foi para o seminário ele decorreu no dia de ontem envolveu toda a área governativa da saúde das cinco regiões como a Ana Isabel acabou de falar dar-vos só nota e complementar que este modelo aposta numa abordagem capilar de disseminação porque por cada região foram identificadas equipas essas equipas foram treinadas em metodologia de cocriação elas próprias estiveram connosco com equipas naturais a dinamizar estes processos que resultam em projetos experimentais para aplicar nas suas respectivas áreas de trabalho nos seus contextos significa considerar medidas de política pública neste domínio transversais mas também aquilo que é a realidade do cálido que tem que ser atendida e depois o processo que tem ainda um espaço de desenvolvimento que é treinar estas equipas de facilitadores e estas equipas naturais para elas próprias terem um efeito de disseminação e de multiplicar neste processo Ana Isabel durante este caminho envolvemos timidamente a cidadania os cidadãos os utentes tem dúvida alguns projetos que tiveram algumas participações pontuais temos uma ambição para isto correto? Temos queremos envolver estas pessoas queremos envolver sobretudo aquilo que é cada vez mais envolver o cidadão apostar nesta gestão com uma proximidade suficiente àquilo que é o trabalho realizado em prol mas pensado com o cidadão participação da cidadania na definição dos seus próprios problemas neste contexto no encontrar soluções na sua implementação e depois também na sua própria avaliação é um desafio transversal às administrações públicas nós inclusivamente estamos a vivê-lo neste preciso momento com a legislação muito recente que criou o dia nacional da participação e que tem investido cada vez mais nesta vertente dos orçamentos participativos a ponto de não pensar só a forma global nos municípios mas também às vezes até da forma como é que a participação é feita nas instituições e nas organizações nos seus planos nas suas estratégias nos seus orçamentos de funcionamento e de investimento inclusivamente até que ponto há de facto este envolvimento e esta complicidade positiva que atravessa o conceito que é estamos todos no mesmo arco então vamos todos contribuir para que ele chegue a bom ponto e falámos pessoas demos uma pequena mostra fazemos para a mentoria do que estamos a fazer também para o intercâmbio a nível internacional europeu falámos e o Nuno deixou ali o desafio para isto ser mais alargado interessante tomámos boa nota Ana Isabel falou de como é que as equipas não só agora as pessoas mas equipas multidisciplinares diferentes valências podem trabalhar em diferentes temáticas nós trabalhámos isto do Ana Isabel para este problema é um trabalho de fundo mas trabalhámos noutras áreas de governo sobre o desenvolvimento de competências sobre a atração e a retenção e temos também outros exercícios feitos é um modelo de pensamento é uma metodologia que é transversal a temáticas e que tem este ganho das pessoas acreditarem se envolverem se implicarem de facto muitas vezes quando o seu próprio dia já estão acumulados responsabilidades e de exigências e de atividades mas um acreditar que lhes dá energia suplementar para participarem ativamente daquilo que se acontece é só dizer que realmente foi este trabalho portanto foi dito mas volta a realçar até agora por essas palavras Isabel porque estes profissionais de saúde nós passámos estas oficinas de cocriação muitas delas em plena época Covid com muito trabalho e com todos os profissionais de saúde sobrevados daquilo que era a sua responsabilidade no direto e mesmo assim estiveram envolvidos e acabava por ser também um pouco uma lufada a dar fresco naquela o peso daquilo que tem sido o seu trabalho efetivo durante este tempo mas mesmo assim muito implicados neste trabalho de cocriação para aquilo que será um trabalho uma a violência do setor da saúde está sempre presente também portanto eles estão sempre perante esta adversidade e portanto era só realçar isto que toda a gente já sabe mas acho que o que importa é realçar o quanto estiveram envolvidos nestas oficinas de cocriação independentemente daquilo que estávamos a passar aqui no país e em todo o mundo A mobilização destes profissionais pode ser observada naquele link que acabámos de ver é o link do município que acolheu a iniciativa propriamente dita é muito tempo se a mora não me falha são oito horas porque foi extenso mas durante todo o tempo as cinco regiões estiveram a apresentar projetos o que desenharam em que fase estão o que é que já aprenderam quais são as boas práticas novamente é sobre esta temática mas esta abordagem tem este componente de denominador comum e transversalidade pode endereçar vários desafios de gestão pública e de serviço público obviamente e neste caminho peço desculpa a Isa intervirem não ia dizer que por exemplo uma das temáticas que como há pouco disse o nosso colega Nuno Moreira da atração e retenção de talentos que é uma temática também aqui na nossa administração pública mas também pode ser noutra área da saúde numa outra temática era só recalçar isso mesmo ok a noção da transversalidade porque há algumas abordagens que fazemos podem ser matéria de aplicação noutros contextos também com outros tipos de desafios e o nosso tempo está a evoluir ainda temos connosco participantes que vamos reservar depois o espaço se quiserem interagir diretamente connosco nós temos face ao nosso tempo útil ele está a ser gerido de facto para podermos transmitir esta mostra de iniciativas e de programas que queríamos apresentar e Paulo Gamar agora vamos falar de uma intervenção que é a nível organizacional pessoas equipas e agora só uma mostra de uma iniciativa de uma das iniciativas que temos para a vertente organizacional só ativar o micro por favor bom dia a todos e a todas e vou estar também é um prazer estar aqui convosco eu comecei por falar sobre a inovação na perspectiva da estratégia eu começaria por dizer que a inovação é um conceito e uma prática do domínio da estratégia mas para ser do domínio da estratégia a inovação tem que ser sustentável tem que ser perdurável no tempo e ao nível de uma organização ao nível de uma entidade e as entidades de transmissão pública não escapam esta esta proposição parece que só há uma forma há essencialmente uma forma de a promover que é através da cultura da inovação há também outras formas eventualmente programas de incentivos programas de incentivos incentivos regeneratórios mas na missão pública esses incentivos são deverão ser sobre a capacitação sobre a experimentação e sobre o reconhecer do mérito mas é na cultura de inovação que eu me queria centrar e dá trabalho é uma é uma é uma iniciativa e um exercício que tem as suas dificuldades tem a sua complexidade e por isso temos temos aqui uma ferramenta que já de seguida vou apresentar mas de todo modo o objetivo será sempre o de capacitação ao revés nacional a capacitação de equipas e capacitação em vida uma abordagem como eu estava a dizer uma abordagem mais estratégica sobre a inovação a inovação é um conceito como ao bocado tentei dizer um conceito delimitado juridicamente por alguns instrumentos que Portugal tem e todos os países também terão com certeza mas esse conceito tem que ser materializado tem que ser experimentado experienciado observado para que depois possam resultar resultados desculpa na redundância resultados que tenham um valor um valor que é traduzido num desenvolvimento organizacional este é digamos assim os domínios intercalados e interpostos da inovação desde a conceção até o valor que pretendemos numa entidade pública ou privada também e eu queria vos falar então sobre a ferramenta esta ferramenta de autoavaliação da cultura de inovação ela é uma ferramenta que de certa maneira incorpora todos estes domínios que eu acabei de falar desde a conceção até o valor mas é uma ferramenta de diagnóstico diagnóstico da cultura uma cultura que é em si mesmo um exercício como eu estava a tentar dizer um exercício difícil um exercício complexo acima de tudo e é um exercício e portanto envolve e por isso envolve vários domínios de uma organização e que envolve um trabalho colaborativo de todas as pessoas dos dirigentes desde os dirigentes máximos até aos trabalhadores mais com trabalho ou com funções menos qualificadas bom o início ou sobre o início desta ferramenta de autoavaliação ela foi pensada em 2020 em plena pandemia num trabalho no primeiro trabalho colaborativo da emoção pública um trabalho multidisciplinar com várias entidades da emoção pública e privada em Portugal e foi apresentada também em 2020 no âmbito do programa Simplex que começou já em 2006 é um digamos que é um programa um macro programa nacional que visa a modernização e a simplificação administrativa da emoção pública portuguesa e dentro deste grande programa cabem cabem várias iniciativas e o INA tomou essa iniciativa de apresentar esta ferramenta que é mais do que uma ferramenta talvez digamos um dispositivo para que se possa avaliar e neste caso é a própria entidade que avalia por tudo uma autoavaliação sobre a sua da entidade a sua cultura de inovação qual é o estado da cultura de inovação qual é a maturidade melhor da cultura de inovação de cada entidade pública onde esta ferramenta é aplicada bom isso de facto é o primeiro passo eu diria o passo fundamental como todos os primeiros passos são mas tem um objetivo maior tem um objetivo que de facto tem a ver com os resultados e tem a ver com o valor como há um bocado tentei explicar-vos naquele esquema sobre os domínios da inovação e esse é a constituição de um plano de melhoria de competências de inovação portanto a ferramenta esta ferramenta de autoavaliação da cultura de inovação serve para avaliar a maturidade da inovação que existe que se dá que se passa numa entidade e depois mediante esse resultado mediante esse diagnóstico importa de facto criar um plano de melhoria de competências de inovação onde estão identificadas as maiores necessidades as dimensões de cada entre cada ou de cada entidade em que precisam em que a entidade precisa de melhoria e as outras entidades em que os outros domínios peço desculpa em que a entidade precisa de sustentar esses resultados que já são que serão razoáveis que serão de ano como eu disse de facto a inovação é um conceito do domínio da estratégia a estratégia tem que ser perspectiva e portanto tem que ser perspectiva não pode ser não poderá ser a inovação não poderá ser esporádica e portanto isto convoca esta necessidade de perdurar no tempo convoca de facto a que todos os domínios todos os departamentos todas as estruturas organizativas dentro de uma entidade possam elas em conjunto criar uma cultura uma cultura de inovação que implica e tem riscos e tem dificuldades implica uma mudança de comportamento uma mudança de atitude e implica também e visa também e visam essencialmente resultados mensuráveis com a abocada o Nuno que o meu colega mencionou esta ferramenta e sendo um pouco mais concreto e objetivo esta ferramenta está dividida por 10 dimensões organizacionais dimensões essas que são comuns e são coincidentes em alguns casos com alguns departamentos e algumas estruturas organizativas mas digamos que são 10 dimensões que comparando com o indivíduo são 10 dimensões da sua personalidade da entidade e depois cada dimensão está dividida por sua vez por 5 capacidades se quisermos se quiserem 5 subdimensões as capacidades são elas que de facto vão substanciar cada dimensão e são essas capacidades que são autoavaliadas pelas entidades e são avaliadas numa escala de 1 a 7 numa escala Likert já lá vamos mas falando primeiro em primeiro lugar das dimensões elas são 10 como eu disse estratégia liderança pessoa estrutura incentivos ferramentas gestão do risco redes e conhecimento compras públicas e financiamento todas elas tentam avaliar coisas diferentes não sei se vamos ter tempo para vos dizer em concreto o que é que cada uma avalia o que é que cada uma corresponde e depois temos a avaliação das capacidades como eu disse que são avaliadas de facto numa escala Likert de 1 a 7 em que 1 corresponde a uma não evidência ou uma inexistência dessa capacidade e o 7 corresponde a uma evidência absoluta dessa capacidade portanto se enfim todas as 5 capacidades de uma determinada um determinado domínio tiver ou determinada dimensão tiver o valor máximo essa dimensão manifesta-se em absoluto na entidade se tiver todas as capacidades tiverem o valor 1 de uma determinada dimensão essa dimensão não se manifesta em absoluto há depois obviamente para além de resultados parcelares de cada dimensão as dimensões no seu conjunto resultam numa avaliação global que pode e que tem quatro tem quatro quatro intervalos quatro resultados possíveis a primeira é de uma cultura de inovação pouco desenvolvida a outra um pouco enfim um pouco melhor sofrível diria assim é de uma cultura de inovação de consultado moderado já num patamar elevado a classificação poderá ser de uma cultura de inovação forte e por fim a melhor a máxima é de uma cultura de inovação exemplar esta ferramenta este dispositivo que eu diria assim eu chamo dispositivo porque de facto incorpora muito daquilo que é a inovação estratégica numa organização porque é além do diagnóstico já uma alavancagem para um plano de ação e por isso mesmo talvez por isso mesmo por reconhecerem esse mérito houve já várias entidades que nacionais que se mostraram empeçadas até a data 9 eu aqui elenco as mais importantes como a direcção de orçamento a secretaria da presença de ministros a polícia judiciária e a marinha portuguesa a marinha armada portuguesa a marinha militar portuguesa portanto são entidades de referência com significado fulcral estrutural na ambição pública portuguesa e também no ramo militar e que entenderam que precisavam de se autoavaliar sobre a cultura de inovação reconheceram o mérito e já fizeram o trabalho com o connosco com resultados com resultados enfim estritamente e na maioria dos casos no domínio ainda da avaliação da autoavaliação da cultura de inovação para que agora de futuro lembremos que esta esta ferramenta está disponível desde há um ano e meio sensivelmente com uma pandemia todo o meio e portanto de futuro um futuro muito recente é isso que pretendemos é esse o nosso objetivo que se traduz depois num plano de ação ou em planos de ação consoante o número de entidades também que o tenham feito ou que venham a fazer ou venham a aplicar esta ferramenta autoavaliar como eu disse é uma ferramenta recente tem um e meio sensivelmente com estas contingências da pandemia e portanto estamos a crescer e é bom sinal que seja assim a ferramenta é uma ferramenta que substancia-se num fecheiro excel mais ou menos complexo mas mais ou menos simples também ou simples também de preencher não é tão complexo não é assim tão simples a nossa análise e por isso análise dos resultados e por isso estamos a a tentar e estamos a conseguir esforços para que essa análise seja mais fácil seja mais acostumada o primeiro primeira fase o primeiro primeiro passo para esta para este crescimento foi a criação a elaboração do Google Forms enfim um questionário mais ou menos simples de elaborar e muito simples também de enviar e de aplicar mas a nossa intenção aplicar e enviar as entidades que estejam necessidades obviamente tem várias vantagens despejado de customizar a ferramenta facilitar a resposta sensibilizar as entidades para esta temática criar-lhes essa curiosidade e esse interesse é o primeiro passo é um passo que tem que ser contínuo tem esta vantagem o Google Forms mas estamos a tentar desenvolver uma aplicação uma app para que todas as entidades possam se autodiagnosticar e elas próprias saibam qual é o resultado desse diagnóstico dessa análise autoanálise que fazem para que depois o INA possa melhor do que nunca elaborar um plano de desenvolvimento e aplicar esse plano de desenvolvimento às entidades em termos de São Paulo e da Portuguesa portanto estamos nessa fase de crescimento estamos nessa fase de aplicabilidade da ferramenta uma aplicabilidade fácil e rápida para que depois possamos de facto criar valor resultados e valor lembramos ainda daquele esquema que eu no início apresentei porque é esse o foco principal é esse o foco eu diria que não é o foco principal é esse o foco que é necessário pôr em marcha na emoção pública portuguesa os desafios os desafios tem 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 este slide tem tudo a ver com aquilo que no início disse os desafios é tornar a inovação sustentável produrável eu diria uma inovação estratégica na emoção pública com resultados com uma criação de valor que é esse o objetivo final mas imediatamente antes desse objetivo final com resultados que têm a ver com a eficiência e eficácia desta ferramenta e da inovação de forma geral é o da capacitação de pessoas equipas e organizações para que preparem para que os preparem para estes desafios do presente que são cada vez mais que são múltiplos e crescentes numa tentativa de anteciparem também problemas do futuro há várias mudanças em curso mudanças acima de tudo e sempre houve mudanças é verdade mas são mudanças que estão aceleradas diria assim mudanças que são muito rápidas e muitas ao mesmo tempo e a inovação e esta ferramenta que é o primeiro passo para uma estratégia de inovação é implementar uma entidade deverá também acompanhar acelerar acelerar os processos organizativos para que a organização desculpem mais uma vez a abundância possa acompanhar estes desafios presentes e futuros e pronto de uma forma muito resumida era isto que eu tinha para apresentar não sei se estou ainda dentro do tempo eu penso que sim mas estou também aberto a qualquer questão que possam possam querer fazer Obrigado Paulo é só parar a partilha agora por favor ficamos todos em Moussac Tenho aqui algumas questões e depois deixaremos de facto aos participantes aí sim para uma uma partilha uma interação direta se eu entender achar importante Paulo o que é que me varia a mim enquanto responsável de uma entidade como elemento que tem pode ter um papel de catalisador interno fazer um exercício destes em duas em duas frases muito simples seria seria por isso seria o de acomodar o presente uma entidade deve deve se sentir confortável com o presente e deve também enfim é um exercício é uma ferramenta indispensável também para tentar antecipar o futuro como eu disse há bocado é uma é um exercício fundamental o primeiro talvez mas é fundamental para que a inovação faça parte integre a estratégia de uma de uma de uma entidade portanto se uma entidade quer sobreviver e quer sobreviver de forma cómoda cómoda sustentável substituiria assim esta expressão a ferramenta a ferramenta o FACI é uma é uma é uma é uma é uma é uma uma abordagem é um dispositivo é uma abordagem indispensável para esse designio e essa necessidade muitas vezes até de sobrevivência na impressão pública não é tanto mas esse é um sentido de conforto um sentido de sustentabilidade que é indispensável em qualquer entidade seja pública seja privada portanto significa que uma entidade deve estar disponível para olhar a si própria e ver qual é o baseline patamar de maturidade em que se encontra nomeadamente nesta matéria de inovação significa que também está disponível para mobilizar internamente as diferentes áreas os diferentes líderes e as diferentes equipas a pensar porque cultura ao fim e ao cabo são valores são crenças partilhadas e que se traduzem e influenciam efetivamente o dia a dia daquilo que a organização faz e depois com base nessa situação perspectivar caminhos de desenvolvimento com base naquilo que encontrou no que acha que está bem se estão na liderança se estão na estrutura se estão nos processos de financiamento nas compras públicas como eu faço nas pessoas se elas têm as competências necessárias e requeridas e isso dá-me um perfil ao fim e ao cabo portanto o valor não é tanta ferramenta mas é o que eu faço com ela é a capacidade que eu tenho de mobilizar internamente a estrutura é a abordagem que eu defino e que depois a ambição que eu estabeleço e esta ambição pode ser até uma ambição plurianual dividida nos diferentes ciclos de gestão para este propósito maior integrar a inovação como sendo parte inerente do DNA daquilo que a entidade é e da forma como gera efetivamente a sua atividade e com isto nós estamos mesmo no nosso tempo útil que tínhamos previsto sensivelmente para fazer passaria a cada um dos ilustres palestrantes e díssimos colegas Ana Isabel Nuno e Paulo uma última mensagem que quisessem transmitir e depois estaríamos de todo disponíveis para aquilo que eventualmente o Mosaico aqui entender abordar-nos nesse sentido Ana Isabel uma mensagem uma palavra para encerrarmos o nosso caminho queria só agradecer a todos os que estiveram e permaneceram do início até agora este momento connosco dizer-vos que nós apresentámos estes programas e estas iniciativas temos outros podem consultar o nosso site podem entrar em contato connosco fazer-nos até algumas questões que não tenham feito agora qualquer que seja o motivo dizer-vos que acreditamos nos programas onde estamos envolvidos o programa de mentoria é um programa inovador e que de acordo com o que tem sido a nossa avaliação e o testemunho de quem faz parte dele funciona e por isso estamos em processo de dar continuidade para outras edições e portanto estamos também disponíveis para apresentar estes números quando entenderem se entenderem convidar-nos e dizer-vos que realmente a ferramenta o modelo das oficinas de cocriação serve não só para a área da saúde como dissemos independentemente do tema é transversal e portanto pode ser aplicado a outras áreas de governo noutras temáticas funciona trabalhadores e dirigentes que conseguem colocar ideias em projetos experimentais inovadores e isso é muito importante e acho que é só Obrigado Ana Zibel Nuno No meu caso gostaria apenas de relembrar uma ideia e dizer só algo sobre essa ideia as organizações não se fazem sem equipas e as equipas não se fazem sem pessoas quero isto dizer que o que me faz acreditar no projeto que há pouco falei é que é um projeto que permite criar boas equipas e quando estamos a falar em líderes para essas equipas se criarmos bons líderes se criarmos líderes capacitados que tenham a possibilidade de conseguir promover valor aumentar valor criar valor teremos excelentes equipas pois isto estou aberto a algum questionamento que possam fazer portanto suponho que as apresentações serão partilhadas e aí estão os e-mails portanto não só do projeto como o meu pessoal e quando tivermos dados seguramente será interessante podermos também partilhar no final deste projeto que será no fim do semestre do primeiro semestre do Bem por Bem mas o tempo também passa rapidamente e obrigado mais uma vez por ter pedido partilhar Obrigado Paulo antes de mais estou ansioso com as intervenções dos que nos estão a ouvir e a ver portanto gostaria de ter algum feedback daquilo que nós até agora falamos e relembrar que a inovação não é resultada em si mesmo ao fim e ao cabo não serve de muito mas é um meio é um meio para desenvolver pessoas equipas e organização e sendo um meio deve ser deve ser incorporada uma estratégia global e é um caminho de um exercício difícil de fazer mas é um caminho por isso mesmo urgente também de fazer Porque a inovação também tem a ver com ambientes de trabalho desafiantes Sim e também tem a ver com ambientes que por vezes desconfortam e desassossegam e por outras vezes permitem de facto um acelerador de desenvolvimento e é exatamente isso porque a inevitabilidade a inevitabilidade da mudança e da transformação requer também a inevitabilidade da inovação como forma de estar e de fazer e depois obviamente pessoas equipas e instituições capacitadas para dar respostas às exigências da sociedade e de serviço público e tínhamos programado exatamente o tempo para estar convosco nesta apresentação mais dirigida neste intervalo está cumprido escrupulosamente e agora se o entenderem estaríamos disponíveis para qualquer questão se não houver eu não estou tanto ansioso como o Paulo eu consideraria que estavam completamente esclarecidos mas não haveria a dizer mas obviamente estamos ao vosso dispor muito obrigado Abel não há nenhuma questão no chat mas eu acho que as pessoas podem ficar agora à vontade para abrir seus microfones e fazerem suas questões e perguntas microfones e vídeo se eu entender isso abrir o vídeo também para a gente tirar uma foto final seria bem bem lindo Bom Camila na ausência de questões damos aqui por encerrada a nossa participação agradecer à ENAP pela gentileza da disponibilidade do convite agradecer também o facto de terem estado connosco a apoiar-nos no processo e desejar que este seja nós já começámos no nosso mês da inovação em julho com intervenção da vossa parte no nosso mês da inovação muito interessante e na altura foi sobre o programa de mentoria a ENAP ela própria tem também o seu projeto o seu caminho e portanto há uma coisa que e essa é talvez a última mensagem que nós gostaríamos de vos deixar até para o tempo útil que é o Nuno deu um mote da questão o Nuno deu há bocadinho deu um mote que é já que nós temos um mês vocês têm uma semana provavelmente no intervalo entre o mês e a semana vamos fazer coisas em conjunto com a ENAP e vamos continuar a ser uma montra de troca e partilha de conhecimento e de disseminação desse conhecimento daquilo que nós procurámos aqui fazer que foi uma montra de algumas abordagens que temos de alguns ensaios que temos feito de algumas lições que temos aprendido e sobretudo esta convicção e esta consciência do mundo de oportunidades que há para fazermos mais e fazermos melhor e temos encontrado esta lógica muito evidente que no contacto com diferentes realidades com diferentes pessoas com diferentes administrações públicas e com diferentes contextos conseguimos não só aprender mas ver o que é que se aplica à nossa realidade e também inspirar em ideias e possibilidades daquilo que podem ser novos desenhos de serviço público daquilo que podem ser novos modelos de capacitação todos aqui que estivemos e falámos Ana Isabel Nuno Moura e a Paulo Gamar falaram num dominador comum que é a mudança através das pessoas e nós podemos do ponto de vista mais conceptual pensar que a mudança acontece porque temos organização e processos porque temos tecnologia mas precisamos do software que liga isso tudo precisamos do talento humano precisamos das pessoas e precisamos do orgulho de quem é servidor público nós aqui desculpem temos uma expressão muito tristeza que é trabalhadores em funções públicas significa o mesmo quem trabalha para o serviço público e por força disso presta contribui acrescenta para esse mesmo serviço público novamente sociedade cidadãos e agentes económicos e portanto é esta matéria de capital humano que tem que ser como aqui foi dito para alguns dos palestrantes cuidada alimentada ter ambientes de trabalho estimulantes saudáveis e com uma perspectiva de futuro é fundamental ter lideranças éticas que fazem da sua missão a promoção do desenvolvimento dos outros ainda que às vezes dizem a voz um bocadinho mais mas estimulam o desafio e dão oportunidades e depois temos pessoas que veem que podem não só contribuir para a realização de uma missão mas elas próprias estão em processo de se tornar algo eu gostei daquela imagem metafórica que o Nuno apresentou que transmite esta noção de nós podemos nos transformar também a nós próprios e isso pode significar para algumas pessoas fazer melhor o que já fazem bem para outras ainda pode significar alargar até a versatilidade do seu perfil e das suas competências para poder fazer diferentes coisas e fazê-las de uma forma consequente de uma forma aplicada portanto com esta perspectiva de que quem trabalha na administração pública tem esta perspectiva inerente que é de serviço que é de contribuir para uma sociedade melhor e contribuir para que cidadãos tenham melhores respostas e que isso o que nós tentámos fazer foi porque nós somos escola de gestão pública escola de capacitação portanto temos uma ação mais como é que eu posso dizer indireta sobre a sociedade sobre o cidadão e os agentes económicos nós trabalhamos para os servidores públicos para os trabalhadores e dirigentes mas como é que podemos sistematicamente estar sempre à procura de soluções para tornar pessoas equipas e organizações melhores naquilo que é o seu desiderado final e acho que era isto que tínhamos para partilhar convosco é um discurso de convicção é um discurso de otimismo e é um discurso que nós tentamos traduzi-lo todos os dias na ação é esse testemunho que vos queríamos passar e esta montra de algumas das iniciativas que fazemos umas já mais amadurecidas outras em processo de amadurecimento muitas delas desenvolvidas também em pleno período de plenomia vejam lá foi um desafio mas foi também particularmente produtivo e diversificado nas soluções o que mostra a capacidade humana de muitas vezes superar até quando as circunstâncias são elas próprias tão contingentes para nós foi um gosto se quiserem colocar alguma questão última derradeira por favor tenham a gentileza se não damos por fim aqui o nosso contributo a Bel a Camila enviou uma mensagem no chat parabenizando pela excelente palestra ela está sem microfone dizendo que o assunto é muito pertinente e que ele merece ser discutido nas organizações ok muito obrigado a capacidade das organizações também de se olhar para si próprias é importante obviamente que isso depende das lideranças somos o melhor que podemos ser estamos a fazer o melhor que podemos fazer são algumas das questões que devemos ter na nossa ideia todos os dias foi um gosto até uma próxima oportunidade um bem haja para todos e continuem seguros em saúde e vamos interagir adeus Obrigada Obrigado também Camila pelo apoio e todos os elementos da área técnica e aí o